Música Meu nome é Nina Kriboshain, eu tenho 14 anos, sou escritora. Quando eu tinha 6 anos, a minha mãe publicou o primeiro livro dela. E durante o lançamento, eu gostei muito da festa, do fato de ter muita gente conhecida, e foi bastante divertido. Depois da minha avó fazer um discurso sobre o fato da minha mãe ter publicado um livro, eu subi numa cadeira e disse pra todo mundo presente que o próximo livro publicado seria o meu e todo mundo estaria convidado. Cheguei em casa, perguntei pra minha mãe se eu poderia escrever, e ela disse que sim, que eu podia escrever sobre o que eu quisesse. Eu sentei, escrevi, ela leu a história, ela gostou e decidiu que eu publicaria aquele livro. Então teve todo o processo de enviar pra uma editora, de ilustrar o livro, e foi assim que eu publiquei meu primeiro livro. A inspiração vem de todos os lugares ao mesmo tempo, assim, é como experiência de vida. Meus tios têm uma fazenda, e tinha boi, tinha vaca, tinha vários animais. E eu via que o cercado das vaquinhas era muito, muito pequeno, e elas, tipo, estavam sempre lá apertadas. E eu ficava me perguntando se elas realmente gostavam de viver assim, gostavam de viver presas. Então eu decidi escrever esse livro como se uma daquelas vaquinhas se libertasse e fosse embora. Porque eu nunca gostei muito de ver elas presas, assim, daquela maneira. O meu primeiro livro eu escrevi com seis anos, A Vaga Que Não Gostava do Pasto, publiquei com sete anos. O segundo eu escrevi com oito, nove anos. O terceiro eu tinha dez anos, e o quarto foi publicado recentemente, eu acho que eu tinha treze anos. Quando eu soube que eu recebi o prêmio, eu fiquei bem feliz, assim, porque é o primeiro prêmio que eu recebo. Eu acho incrível que pessoas que não me conhecem tenham encontrado meu trabalho e tenham me premiado por isso. Eu acho que é bastante motivador. Eu quero agradecer primeiramente aos meus pais e à minha família, porque desde que eu era pequena me apoiaram e me incentivaram a escrever. Todas as escolas que já me chamaram para fazer o projeto, que já estudaram sobre o meu livro, as crianças que fizeram perguntas incríveis que me incentivaram a escrever ainda mais. E principalmente aos professores que sempre me apoiaram, muitos professores que me apoiam até hoje, que torcem por mim. Eu queria muito agradecer eles, porque eles fazem uma grande parte disso e eles ajudam bastante. Eu quero agradecer eles, porque eles fazem uma grande parte disso. Eu quero agradecer. Eu quero agradecer eles.